Aconteceu tanta coisa Cara, a gente não tem dado sorte com o podcast Porque a gente faz o podcast Depois que a gente termina o podcast O mundo acaba E a gente já gravou Então vamos tópico por tópico Caiu a luta do Charles Charles se cortou, o Diego Lima falou que foi Não foi num sparring Igual tava todo mundo achando Falou que tava treinando no chão E deu uma cabeçada no No amigo dele Que tava treinando com ele E aí Tá fora da luta E não é muita gente falando Ah, mas porra Podia ter dado ponto, podia ter ido viajar Podia, não é essa a questão A questão Era que isso tudo foi Na explicação que o Diego Lima Aliás, a gente podia ler o que o Diego Lima escreveu O que você acha? Pode ser Diego Lima, fala galera Após todos os ocorridos Estou passando aqui Para explicar algumas coisas Sobre o acontecido Sei que muitos não vivem desse esporte E por isso dão opiniões erradas Em relação ao sparring Eles são um dos melhores treinos Para você poder pegar tempo de luta Puxar o gás E poder trabalhar em cima da estratégia Para as lutas E eles são feitos Sempre Mas sua força é dosada Conforme o tempo para a luta E foi exatamente o que o Charles estava treinando Estávamos fazendo o sparring bem tranquilo Simulando o jogo do slam Igual fazemos no vestiário Alguns momentos antes da luta Então em nenhum momento Ele estava saindo na mão forte Com um companheiro de treino Em relação a lesão Foi uma cabeçada Onde sem querer Ele e seu companheiro de treino Chocaram-se em um movimento de solo Infelizmente abriu o corte Isso chama acidente de trabalho Pois no nosso esporte O esporte é de contato E não tem como você treinar sem contato Em relação ao cancelamento da luta Logo após o corte Fomos imediatamente ao hospital Onde o Charles tomou pontos Na região da sobrancelha Local que abre com muita facilidade Então mesmo que resolvêssemos lutar Chegaríamos em Abu Dhabi Com todos os pontos aparentes Teríamos que continuar os treinos E a sauna O que iria interferir na cicatrização E em 7 dias A gente ia tirar os pontos E 5 dias estaríamos lutando Onde um jab Já abriria o corte novamente Podendo inclusive Ser muito maior do que foi E o sangramento seria abundante Escorrendo nos olhos E podendo interferir no resultado da luta Inclusive uma interferência médica Sei que muitos estão chateados Nós também Não se esqueçam que vocês São os telespectadores E para nós É o nosso trabalho Mas nós sabemos dos riscos E estamos prontos para superar Todos os imprevistos Só não esqueçam O Charles está vindo de 12 vitórias Em 13 lutas Foi um dos únicos atletas A lutar Contra todos os top 5 Em um braço tão curto de tempo Um dos únicos campeões Que nunca recusou uma luta sequer Críticas construtivas Sempre vão existir Sempre serão bem-vindas Porém pessoas invejosas Que defecam pela ponta dos dedos Serão bloqueadas Muito obrigado galera Logo mais estamos de volta O que você achou? Conseguiu entender o que eu falei? Entendi Bom Aí eu não Eu não tenho como afirmar Que Que foi realmente Uma cabeçada Numa luta agarrada Eu Não sei Assim Não quero dizer que o Diego é mentiroso Né Mas não sei Eu acho que É improvável Né Uma cabeçada Uma cabeçada Para fazer um corte desse tamanho Num treino de chão Mas faz cara Mas faz pra caralho É Nunca vi Posso falar uma coisa E assim Não estou tomando o lado Mas eu estou falando que A Karine por exemplo Karine Silva Foi lutar No ABDGF No Open de Curitiba Que teve Né Ela levou Ela levou uma cabeçada No sábado E uma cabeçada Que deu um corte nela No domingo Ela falou Eu nunca sangrei Trocando porrada de MMA Fui lutar Jiu Jitsu Leveu uma cabeçada E a menina mordeu É não Meu argumento Na verdade nem era Nem era esse Meu argumento Era que tipo É o que a gente falou No podcast Que o ideal Era ele ter ido Muito tempo antes Pra lá Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma E tipo assim Ele estava o que Há 11, 10, 12 dias Sei lá Da luta E ainda estava aqui Treinando Sim Eu acho o seguinte Tudo bem A Borrachinha foi antes E teve problema igual Não adiantou Mas ó Pensa assim Se ele está lá E acontece a mesma coisa O resultado ia ser o mesmo Nesse período curto Não acho que faria diferença Então O argumento do Dana White É que se fosse um cirurgião plástico Mas o argumento Eu entendo Faria por dentro E tal Mas o que o Diego está falando A cicatrização é diferente É então Aí eu não sei Mas o que o Diego está falando É que a área ia ficar sensível Ia ter ponto recente Sem tirado Que tudo bem De repente não está aparecendo Por fora Aí o cara leva um soco O negócio abre De novo E aí começa E aí começa a sangrar pra caralho Já é uma desvantagem Que o cara não pode ter Nesse ponto eu concordo Aí eu não sei Eu acho que faz sentido Eu acho que A gente não tem como saber Exatamente se vai acontecer Ou não Se seria isso Mas aí É só um cirurgião plástico Pra dizer pra gente Exatamente Eu acho que Não vale o risco Se for essa a condição Eu acho que Realmente não vale Por tudo que essa luta representa Não vale o risco Se o Charles Pede pra esse cara De novo Por uma bobagem Vamos dizer assim Não na luta em si Ele nunca mais disputa o cinturão Enquanto esse cara For campeão Porque aí os caras Vão começar a rodar Justin Gage Justin Poirier Mas aí é a discussão Você acha que ele simplesmente Quando se recuperar Vai disputar o cinturão? Eu acho que não Eu acho que provavelmente Ele vai ter que fazer Mais uma luta agora Eu acho que vai ser Eu acho que esse vai ser Eu acho que Tem várias coisas Que podem acontecer Eu acho que se o Volkanovski Não ganhar O que também Provavelmente vai acontecer Mas a gente vai A gente vai falar disso já Eu acho que fica mais fácil Do Charles conseguir Lutar direto pelo cinturão Sim Eu acho que se Eu acho que assim O cenário do Slam Continuar campeão O Charles ainda vai ser O número um Eu não acho Ainda vai fazer sentido Ainda vai fazer sentido Exatamente Ainda mais porque Cancelou a luta E tal Se o Volk ganhar Aí eu acho que Aí eu acho que Fica mais Porque aí eu acho que Eles vão ter outras lutas Para vender bem Que aí não inclui o Charles Eu acho que o cenário Agora é esse Agora Porque aí para a categoria Aí Exatamente Se o Charles É se o Charles Não Agora vem a história Do Volkanovski Contra o Makaceli A chance Do Volkanovski Realmente entrar E conseguir ganhar Do Makaceli Eu acho Bem pequeno O cara está Fora de camp Não está destreinado Ninguém está destreinado Nunca Vocês tem que lembrar disso O cara está O cara é atleta O cara treina Até quem não Até quem não Ah o Sakai Sakai está sendo lutado Desde o começo do ano Não está contratado Por organização nenhuma E treina duas vezes por dia Cinco vezes por semana Está pronto Entendeu Esses caras Ficam sempre em atividade Agora Achei engraçado Que tinha um reserva E cagaram por reserva Pois é Pois é É Acho que é o reserva Ele continua reserva Na verdade Ele está lá De reserva É porque o cara Não vende tanto ainda Exatamente É só para botar Alguém para lutar No dia da luta Se precisar É só para ter luta Agora O Volcanovis Que está vindo De uma cirurgia na mão Não está Não está em camp Não é que não está treinado Ele não está em camp Ele aceitou essa luta Faltou menos de duas semanas Provavelmente Porque é no peso De cima dele Ele deve Fazer o corte Relativamente fácil Agora Vai ganhar Cara As chances Ele já não ganhou 100% Teoricamente Você imagina agora Eu acho mais difícil Eu acho mais difícil Menos Mas ele perdeu Numa decisão apertada Apertado Apertado Eu acho que ele tem mais chances De ganhar Do que o Charles tinha Você acha? Eu não sei Eu não consigo É só comparar as lutas Mas eu não consigo Eu não consigo fazer Uma luta Não teve luta E a outra Quase que o cara Perdeu Mas eu não consigo Eu não consigo fazer A cabeça Que o Charles Ia ser dominado De novo Pelo 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 que a gente tem De material Do Charles Entendeu? Eu acho que a gente tem Que dar o crédito Que o cara Porque ele veio de uma vitória Que ele estava perdendo a luta? Não Não estava perdendo Não interessa Perdendo a luta Mas aí ele não calteia o cara Ele estava perdendo do Potter Ele estava perdendo do Gate Ele estava perdendo do Darius No final das contas Ele não perdeu Sim, mas aí você está querendo dizer Que tipo assim É o estilo dele É o estilo dele Vamos ver o que vai Eu não descartava Eu achava difícil Mas eu não descartava Uma vitória do Charles Eu não descartava